Olá pessoal, começando um vlog aqui de Orlando pra vocês Como eu conversei com vocês lá no snap dessa viagem, eu não tô fazendo vlogs todos os dias Eu só vou gravar o vlog de hoje, porque vai ser um dia diferente Nós vamos aqui na Orlando Y, no complexo Y-Drive Já tem um vlog sobre esse lugar aqui no canal Quem quiser assistir mais detalhadinho, dá uma procuradinha aí Que eu filmei todo esse complexo aqui pra vocês É desse ano ainda Essa é a maior do mundo Ou tem maior? Não sei E hoje aqui nesse complexo eu vou mostrar só algumas coisinhas pra vocês E o foco principal desse vídeo é de hoje à noite Que nós vamos lá no Magic Kingdom E vai ter a Very Merry Christmas Party Que é a festa de Natal aqui da Disney Nós vamos hoje E lá sim o vídeo vai ter o foco maior E eu mostro tudo lá pra vocês Bora lá nos acompanhar Mas esse dia de viagem Olha o Mickey já tá aqui Mostra o Mickey aí Esses aqui são os preços pra você vir aqui nas três atrações Se você quiser em uma só é R$25 Se você quiser em duas R$39 Se você quiser em três atrações é R$49 Esse preço fica para as três atrações combinadas Vou prestar aqui na bilheteria Se você entrar no site do iDrive É 20% do desconto É 20% do desconto Mas você tem que comprar pelo menos com 24 horas de antecedência E aí você economiza 20% do seu ingresso Vale a pena comprar antes Já estamos aqui no topo da Orlando Aire Ó Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 10 pessoas na capital Porque se não me engano pode ir até 15 pessoas Vou deixar aqui pra vocês o card pra vocês verem o vídeo completo Espero que vocês tenham ouvido com a secretaria Vou mostrar a gente só aqui Gente, pra quem não sabe Esses dois caras aqui São dois dos maiores youtubers que já teve no YouTube Que é o Ian e o Anthony Eles são do canal Smosh Eles foram o primeiro canal do mundo A conseguir um milhão de inscritos Isso só com um Dub Smash de Pokémon, cara Não é pra qualquer um Olha o background Ele é muito alto Já tô aqui na última sala Não mostrei aqui dentro, né Que eu já, como eu disse Tem outro vídeo Vou deixar aqui no card pra vocês verem E aqui são salas Mais salas de todas Olha só Olha só Caraca DiCaprio Emma Jennifer Ó, que babado Ó, que babado Ó, Angelina em breve Ó, que linda Tem que patuei Temos fogos E agora nós vamos lá pro SEA LIFE Vou mostrar um pouquinho lá pra vocês também Agora eu tô aqui no SEA LIFE, que é o Aquário Ó, essa área que é legal Tem uma perna aqui na frente, que é todinha um aquário Até no chão Vou mostrar pra vocês Tem muita gente aqui agora Teto E tirei a imagem, não era pra girar Ó o tubarão Aqui no tanque dos tubarões E tem dois congregadores aqui Uau, tem dois de ouro atrás de você Ó, aqui nessa parte a gente pode interagir com os animais Ó, o Gu vai mexer em alguma coisa aqui Ó, o Gu vai mexer em alguma coisa Ó, o Gu vai mexer em alguma coisa Gente, é muito legal É muito legal, gente Gostou? Vocês sabem que isso é doação, né? Ah, bateu Agora nós já saímos lá do iDrive Viemos aqui no iHope Todo mundo Comer ovos Batatau de ti Torradinhas E já vamos lá pro Magic Kingdom Oi, gente Já chegamos aqui no Magic Kingdom Pra festa de Natal E a gente acabou de chegar Agora são seis e meia da tarde E a festa vai até meia-noite Poderia, a gente podia dar entrada A partir das quatro da tarde Mas com isso foi Comer e tudo mais Atrasou E agora eu vou começar a mostrar tudo pra vocês O que rola aqui Na festa de Natal Provavelmente Não vai dar pra deixar com áudio original Das músicas que vão estar tocando aqui Eu vou pesquisar alguma De Natal característica Pra botar aqui no fundo do vídeo Porque o YouTube, como vocês sabem Bloqueia esse tipo de música Então não pode, tá bom? Então se ficar meio estranho aí O áudio junto com a música Com a imagem, na verdade É porque eu troquei o áudio, tá bom? Então bora lá Vou mostrar tudo o que rola aqui pra vocês Na Very Merry Christmas Party Ó, olha só pessoal Agora vai dar sete horas Tão vendo essa multidão que tá andando Nessa direção Tá todo mundo andando pra sair do parque Que é o pessoal comprou o ingresso regular E tem uma outra multidão entrando Então esse horário fica bem confuso Se vocês conseguirem chegar antes Cheguem antes Agora a confusão é total Música 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 Silent night, holy night Son of God, love's pure light Radiant beams from thy only face With the dawn of the day Gente, sério, o que é esse o Isha de Natal? Maravilhoso, chorei, chorei, muito, gente, muito maravilhoso Eu não sei o quão de beleza vocês conseguem ver através do meu vídeo Mas isso aqui é incrível, incrível Vale todos os centavos que você puder juntar pra pagar pra ver isso daqui É indescritível, maravilhoso Espero que eu possa ter conseguido passar um pouquinho aí da emoção pra vocês A gente não conseguiu ver a primeira parada, que é aquele desfile dos personagens Que tava muito cheio, a gente vai assistir agora a próxima O parque já tá ficando bem vazio Tá todo mundo indo embora, porque a maioria já assistiu a primeira parada Então a gente tá assistindo a segunda E aproveitar o parque até meia-noite Agora são nove horas E é isso Eu continuo mostrando aqui o nosso dia pra vocês Gente, sério, chorei muito E você, Guto? Eu também, chorei muito Muito bonito Vale a pena Juta seu dinheiro e vem pra cá Vale a pena muito Gastar vale a pena muito Vale a pena, vale a pena E chegou a hora de tomar o sorvetinho da Pia do Miguel É um sorvete super pequenininho Vini já não está resistindo E está comendo um sorvetinho de leves Muito bom Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow in a one-horse open sleigh O'er the fields we go, laughing all the way Bells on pop-tale ring, making spirits bright What fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh A day or two ago A day or two ago I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bride And soon Miss Fanny Bride Was seated by my side The horse was lean and lank Miss Fortune seemed his lot We ran into a drifted bank And there we got upside Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow Dashing through the snow in a one-horse open sleigh O'er the fields we go, laughing all the way Bells on bobtail ring, making spirits bright What fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Day or two ago, I thought I'd take a ride And soon Miss Fanny Bright was seated by my side The horse was lean and lank The horse was lean and lank Misfortune seemed his lot We ran into a drifted bank And there we got upside Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Acabando mais aqui um dia Aqui agora onde a gente está passando É na Main Street Que é a avenida principal aqui do Magic Kingdom Por onde você entra e por onde você tem que sair E ela está toda decorada de Natal Olha só Todinha decorada E aqui nessa parte É que agora já não está rolando mais neva Fica umas luzes azuis e verdes E todas as cores lindas de Natal Fica bem, bem bonito Só que agora já acabou Porque já é quase uma da manhã E o parque fechava meia-noite Gente, está aqui até agora Como o parque estava muito, muito, muito cheio Foi bem difícil filmar E também por estar à noite Fica bem difícil também filmar à noite Mas eu tentei E espero muito que esse vídeo tenha ficado legal E que principalmente para vocês tenham gostado Então, quem gostou, o que tem que fazer, Gu? Deixar o seu like Deixar o seu like aí pra gente E se inscreve também aí no canal Para não perder as próximas atualizações, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.